Dia pessoal, bom dia você que está acompanhando o programa da comunidade, estamos começando mais esta edição ao vivo aqui pelo SBT e um bom dia para você que está aí também pelo Facebook, um ótimo dia você que está aí do outro lado, eu não quero aquele bolo não, gente vou falar em bolo, hoje tem aniversário de uma pessoa extremamente especial, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, presta atenção no aniversário que tem hoje, aniversário dele, do Robinson, Robinson Teixeira, põe a foto dele aqui, sem onda hein, tira onda não, coloca aqui a foto dele, porque o Alisson Motta que está comprado, Alisson Motta que é uma pessoa comprada, já separou as fotos, separou tudo isso, não vai ter foto gente, não, tira essa graça, tira essa graça, hoje é aniversário dele, do amor da minha vida, daquela pessoa que levou meu coração para sempre, está aqui ele ó, de amarelo, isso é lá em Belém, não é não? Está combinandinho, que a gente sempre anda combinandinho, só falta minha caneta, passa a foto, passa a foto, ai corredor meu Deus do céu, nesse dia ele quase desmaiou correndo, boneco de olhinho, e essa foto aí foi no Réveillon ano novo de 2016 para 2017, e sei lá na praia, onde é meu Deus, em Recife, meu Jesus, não Alisson, você pegou pesado, acho que era dispensável isso aí, viu? A gente aí viajando, olha aí, coisa mais linda da minha vida, hoje ele faz aniversário, amor, foram os melhores momentos do casal, né? Amor, te amo, você é uma pessoa especial, me aguenta, aguenta meu mau humor, minha chatice, não briga comigo, mesmo quando eu mereço, você não briga comigo, hoje quem lavou os pratos lá em casa fui eu, porque ele não tem que fazer nada hoje, porque a gente está de folga, mentira, ele foi trabalhar, tá minha gente? Mas ele está de folga hoje, e aniversário dele, dessa pessoa que na minha vida fez toda a diferença, que eu sempre pedi, olha gente, vou falar uma coisa para vocês, tem aquele ditado que diz assim, cuidado com o que você pede, porque pode se tornar realidade, né? E eu sempre pedi de Deus, meu Deus, me dê uma pessoa carinhosa, uma pessoa calma, uma pessoa que trabalhe duro, mas que consiga conversar no momento da dificuldade, acho que esse é o grande segredo de você ter uma família, construir uma família, mesmo que seja uma família só de duas pessoas como eu e ele, mas você precisa ter alguém que converse, que diante da dificuldade não perca o sentido das coisas, que sente com você, que dialogue, que principalmente tenha paciência para o momento difícil passar, e ele é assim, ele é tudo isso. Obrigada amor por estar na minha vida, um feliz aniversário, muitos, 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 muitos anos de vida comigo, muita, 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 muita saúde, muitas alegrias na sua vida, é, que tudo de melhor e de maravilhoso aconteça no seu caminho, e que eu esteja sempre junto com você nesse caminho. Beijos amor, te amo. 11 horas e 2 minutos. Repita. Beijos amor, te amo. Te amo. Te amo. Te amo muito. 11 horas e 2 minutinhos, não está conectado, o negócio está sincronizado aqui não, viu? E eu ainda vi o Cristiano Loureiro sincronizando esse negócio aqui com alguém, mas não sincronizou aqui não. Tem o vídeo, é? Tem o vídeo aí, é? Cadê o vídeo? Mostra o vídeo. Olha, o vídeo lá do Ouro Verde, ah, o Moisés lá do Ouro Verde, oh meu Deus do céu, solta essa gostosura aí, quero ver o que foi que ele aprontou. Manda, manda, beijos forte para o Marcelo Angel. Está melhor do que a trilha sonora do Gesiel, né? É um beijos forte assim, explode assim, ó. Bem explosivo, Moisés, coisa mais gostosa desse mundo. Um grande beijo para você, um grande beijo para toda a família, principalmente para aquele que estava lá falando, para você mandar o beijo peixinho, viu? O coração explode. Beijo para todo mundo do Ouro Verde. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, sabe quem assiste o programa todos os dias? Tem sempre aquela premiação especial para você que é telespectador, assido, fiel, não perde um dia de programa da comunidade. Olha o que a gente tem hoje aqui, ó. Lá, lá no lugar de Mulher Bonita, lá onde o lugar de Mulher Bonita tem nome e endereço certo. Olha aqui, a nossa Carol Build Center, que está sob o comando da nossa querida Carol Nascimento, porque ela é muito bem nascida, uma pessoa maravilhosa, linda por dentro e por fora, além de loura diva, ela é uma criatura maravilhosa que é a nossa querida Carol e linda, né? Além de maravilhosa, ela é linda. Vamos dar uma olhadinha onde é que fica a Carol Build Center, roda aí. Salão de Beleza Carol Build Center, onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Hoje, aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você, porque lugar de Mulher Bonita tem nome e endereço certo. Carol Build Center, Conjunto João Bosco São José e Galeria Carrefour Ponta Negra, 32390515 ou 992296661. São dois endereços, o Conjunto João Bosco, que fica lá no São José, fica numa rua ao lado do iShop São José e lá na Galeria Carrefour. Um grande beijo para todas as meninas lá do nosso, da nossa querida Carol Build Center, especialmente para a Carol. Vale presente de hoje no valor de 100 reais e você que está aí do outro lado, quando eu ligar, vai dizer o quê? Carol Build Center, porque lugar de Mulher Bonita tem nome e endereço certo. O quê? Repita! Carol Build Center, porque lugar de Mulher Bonita tem nome e endereço certo. O telefone para contato é o 3307-3950, tá? É o nosso telefone para você que está aí do outro lado ficar, participar das promoções e ficar muito bem informado. 3307-3950. Você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos ver agora, juntos aqui, o que foi que a gente preparou para você. Todos os destaques do nosso programa da comunidade, que infelizmente aí começa com duas notícias extremamente tristes. O ciclista de 17 anos morre ao ser atropelado por um ônibus na Constantino Nery na tarde de ontem. O ônibus passou por cima dele, ele caiu da bicicleta e infelizmente foi atropelado por um ônibus. Nessa grande problemática que é a gente tentar usar um transporte alternativo, tentar fazer uso de um meio de transporte como é a bicicleta, que é um meio de transporte, é uma forma de você praticar esporte? É, mas também é um meio de transporte. Que não polui, que deixa a pessoa preparada fisicamente, que treina a pessoa, traz mais saúde, traz mais qualidade de vida, mas infelizmente a nossa cidade foi construída sem estrutura para receber ciclovias e para receber os ciclistas. E tem mais, mas hoje de manhã não acaba não, hoje de manhã outro ciclista, outro ciclista também morre atropelado. Dessa vez na ponte Rio Negro, na zona oeste da cidade. Não é o primeiro ciclista que morre lá, nós já tivemos um triatleta que também morreu lá, treinando inclusive, para uma das competições que teve na cidade e que foi atropelado por um carro também. E dessa vez, hoje, foi próximo a ponte sobre o Rio Negro, né? Foi na rua. O diretor também atualizando aqui, eu estou vendo aqui nas imagens, foi na M0070, né? Que é a M que segue ali na ponte Rio Negro, que vai para a ponte Rio Negro, né? E a gente está trazendo aí esse destaque, infelizmente, hoje de manhã. Parece que a gente vive fases, né? Tem momentos assim em que cai avião, aí cai um monte, aí tem momentos que tem problema nos presídios, aí tem um monte, aí tem problema que morre, tem dia que morre ciclista e infelizmente morreu outro hoje de manhã. A gente também vai trazer destaque para você sobre a liberação do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. O Ministério Público fala sobre o perdão da pena do ex-prefeito Adail Pinheiro, que era que estava condenado por pedofilia, teve a pena perdoada por um indulto natalino de um decreto que foi publicado pelo presidente da República no dia 22 de dezembro de 2016 e já está solto. Adail, que foi envolvido aí numa série de escândalos de exploração sexual infantil lá em Coari, esse aí, essa pessoa aí que você está vendo, e ele está solto. E aí ele teve alguns comentários do tipo, ah, tanto eram frágeis aí as alegações, as minhas impostas, que olha, eu estou solto. Não está solto porque foram frágeis as alegações, não. Ele foi condenado com sentença penal, foi condenado, estava cumprindo a pena de 11 anos que lhe foi atribuída e porque preencheu alguns requisitos do indulto natalino do presidente da República, está solto, teve o perdão da pena, cumpriu um terço da pena, se eu não me engano, um quarto da pena e está aí, está solto. A gente vai trazer também para você o novo preço da tarifa de ônibus. Você que está aí acompanhando o programa da Comunidade já foi lançado, já foi discutido, jogado hoje pelo prefeito em exercício, Marcos Rota, e o valor chega a R$ 3,30. O prefeito Arthur Neto, que está na Colômbia, já deve ter vindo para cá, hoje era o dia que ele ia reunir com os sindicatos, né, tanto o Sinetran quanto os sindicatos rodoviários, para justamente chegar a esse acordo, mas o prefeito em exercício, Marcos Rota, já anunciou que a passagem de ônibus vai custar R$ 3,30, a partir já de sábado, agora. E a meia passagem estudantil fica congelada em R$ 1,50. A passagem era R$ 3,00, a meia passagem estudantil era R$ 1,50. Subiu para R$ 3,30, mas a meia do estudante começa também R$ 1,50, que é a passagem do estudante antes desse reajuste. A gente traz para você também a denúncia da comunidade, moradores lá da Rua H, na zona norte de Manaus, do Alfredo Nascimento, reclamam, denunciam falta de infraestrutura, denunciam falta de saneamento básico e denunciam falta de iluminação pública. Tudo isso você tem o poste aí, mas tem luz no final desse poste? Tem luz no fim desse túnel? Não. Não tem luz no fim desse poste. Muito mato, muito buraco, asfalto precário, não tem sarjeta, não tem infraestrutura, não tem dignidade. É assim que vivem os moradores da Rua H do Alfredo Nascimento, que é a denúncia da comunidade de hoje, você que está acompanhando aí o programa. São 11 horas e 7 minutos, você pode continuar ligando. Os nossos telefones para a denúncia, 3307-3951, 3307-3952. São os dois telefones que você liga, faz a sua denúncia, reclama. Nosso WhatsApp também está conectado com você, 99153-7959. É nesse número que você manda a sua foto, manda seu vídeo, pede beijo. Durante todo o programa a gente vai mostrando para você aí que está em casa o seu beijo, as fotos, todo esse contato que a gente tem com o nosso WhatsApp. Estamos também ao vivo pelo Facebook e você que está aí do outro lado acompanhando, a gente já abre o programa da comunidade, já começa o programa da comunidade com denúncia dos moradores do Alfredo Nascimento. O Bruno Fonseca foi lá acompanhar direitinho essa denúncia, ouvir a reclamação dos moradores do Alfredo Nascimento e a gente vai mostrar para você agora como é que vive os moradores da vida da Rua H, como vivem os moradores da Rua H do Alfredo Nascimento. O Bruno foi lá e vai trazer para a gente o detalhe e o destaque aqui na tela. Coloca o Bruno para mim. Bruno? Oi, Márcia, nós viemos aqui no Alfredo Nascimento, na Zona Norte de Manaus, mais exatamente na Rua H, onde os moradores procuraram o programa da comunidade para reivindicar várias situações e vários problemas que eles vêm enfrentando há mais de sete anos. A rua está totalmente deteriorada. Há mais de sete anos, como eu falei aí, Márcia, a rua não passa por asfaltamento. As autoridades aí esqueceram, segundo eles, a rua, que também não está no mapa. Quem procurou a nossa equipe, uma das pessoas que procurou a nossa equipe, foi a Milena. Milena, há sete anos vocês passam por essa situação aqui. Carro deve ser muito ruim de entrar aqui, né? Realmente a rua está nessa situação. Sim, ela já faz muito tempo que está esquecida aqui, fora que ela também não está no mapa. E é muito ruim, porque a gente também não pode nem se consultar na casinha, que é bem aqui. Bem aqui, a gente tem que sair daqui do nosso bairro para se deslocar para outro bairro para poder ser atendido, porque a casinha é bem aqui, a gente não pode ir porque a rua não está no mapa. E fora outras coisas também, como energia, a rua totalmente esquecida, a água também, que não tem. São vários problemas aí, como a gente viu, né? Essa senhora também mora aqui desde 2004. A senhora passa por esse mesmo problema que a Milena está falando aí, né, senhora? Já corri muito atrás de fazer o asfalto aqui, o meio fio, essas coisas. Só tinha promessa, agora nem isso falaram mais. Até para limpar está difícil, porque todo tempo eu corro atrás, vou no distrito de obra, vou lá pela Câmara, pelejo tudo por aí. Esse ano ficou só na saudade. Eles fizeram lá o requerimento e aqui não apareceu ninguém para fazer nada. A gente está completamente abandonado, porque agora mesmo abriram uma cratera aí. Graças a Deus que o menino ajeitou um cimento, jogaram aí, mas... O próprio morador, então, a senhora está dizendo aqui no programa da comunidade que o próprio morador comprou o cimento e fechou a cratera aqui, ó, do começo da rua. Um buraco horrível aí que eles fizeram esse negócio aí, que melhorou um pouquinho, mas não estava mais passando cá, não podia mais passar cá. A dona Maria tocou num ponto importante, que é a questão do meio fio. Olha aqui, realmente, ela sai da casa dela, ela pode cair aqui, ó. A gente vai descendo aqui, vem cá, dona Maria. Mostramos aqui, a senhora já caiu muitas vezes aqui? Já, muitas vezes, porque eu estou com um problema de osteoporose e aí, quando eu estava muito mal, eu caía diversas vezes, eu caía aqui. A senhora mora com quantas pessoas aqui na sua casa? Eu morava com umas netas, agora estou só eu e essa pequena aqui. A senhora também passa por esse mesmo problema, né? A senhora é vizinha aqui, mora aqui perto e é difícil a situação. É verdade. É muita sujeira. Quando essa borracha solta, né? Quando dá enxurrada, aí fica... A rua fica só lodo. Aí as crianças caem, aí os adultos... É porque até a escola, né? A caminhada é pra lá e pra cá. Aí a gente... A gente tenta organizar pra ver se, pelo menos, tapa os buracos, né? Para esse problema, mas é esquecido. Só é lembrado quando é no tempo da votação, aí vem, aí só faz prometer. A senhora tocou no ponto importante, porque a gente está no começo do ano, né? Começo do ano letivo e as crianças, as pessoas que estudam vão precisar transitar aqui e realmente a situação é difícil. Não só a rua esburacada, mas também o mato, né? Não é feito aí essa limpeza pública. Então, assim, os moradores estão realmente constrangidos com essa situação, né, Milena? Aí embaixo desse mato, inclusive, tem um bueiro destampado aí. Bem aí e bem aqui também, né, gente? E pode causar um acidente? Pode, sim. A gente pode ver que tem várias crianças aqui, vários adolescentes. E olha só, a gente continua aqui no Alfredo Nascimento, Márcia. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações, com mais reivindicações das pessoas que moram aqui na Rua H. São mais de 50 famílias que moram na Rua H. E a gente só pegou o começo da rua. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre o restante dos problemas que esses moradores passam há mais de 7 anos aqui na Rua H, no Alfredo Nascimento. A gente volta já já, Márcia. Obrigada, Bruno. Bruno, daqui a pouco volta de lá do Alfredo Nascimento. Você viu quanta sujeira? E eu não tô falando da sujeira que tá jogada lá porque o morador jogou, não. Eu tô falando desse mato alto, dessa lama, desse lodo. E principalmente desse perigo todo que essas crianças estão correndo. Você viu que, olha só, isso aí pra dar um curto, destabanar um fio desse aí, arrebentar um fio desse, dar um curto e cair, matar alguém, era trocutado, é rápido. A gente tá vendo a situação dessas famílias do Alfredo Nascimento com muita tristeza, sinceramente. Olha, eu tô olhando aqui, a gente sente uma tristeza profunda. Porque isso não é digno, isso não é dignidade, isso não é justo, não é correto que um morador pague o reparo de uma rua, compre cimento, gaste o dinheiro que era pra ele curtir com a família, aí ter um lazer, comprar uma comida melhor e acimente uma rua que é responsabilidade do poder público. A gente paga imposto, é pra isso. É pra isso que os moradores do Alfredo Nascimento pagam impostos. E eles também pagam impostos. E como me disse uma vez o Ivan, o Ivan Nascimento, ele me disse o seguinte, Ah, você ganha mais, quem ganha mais paga o imposto maior, quem ganha pouco paga o imposto menor. Mas pra aquele que ganha pouco é quanto ele pode pagar. Então pra ele é isonômico, é igual ao que o outro tá querendo pagar. Então a gente tá trazendo o quê? Não importa quanto eu pago, quanto o Ivan paga, quanto qualquer pessoa paga. O que importa é que cada um paga o que a lei determina e o quanto pode. E pra ele já é o imposto e já é muito. Então a gente vai pra outro intervalo com essas imagens, mas volta de novo lá do Alfredo Nascimento, onde o Bruno Fonseca hoje tá trazendo a denúncia da comunidade. A denúncia dos moradores do Alfredo Nascimento, da rua H, que vivem assim, sem dignidade nenhuma. É já já, depois do intervalo. Música 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 Música